Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa postilha de sistemas digitais. Estamos na aula da D6, Circuitos Síncronos Dayton. E estamos no capítulo 17, Contador Anel Canônico. Como sempre, estamos ao vivo pela Twitch. Então, se você está ao vivo pela Twitch, pode fazer o seu comentário por meio da área do chat. Então, vamos providenciar a leitura. Nem todo contador, apesar do nome, tem o propósito final de executar uma contagem binária. Muitos sistemas são controlados por contadores a fim de promover o funcionamento de alguma máquina. O Contador Anel tem o propósito de efetuar uma contagem, mas é um outro tipo de contagem. Então, existem dois tipos de contagem. Aqui nós temos a contagem binária normal, que aí nós usamos números codificados. E nós temos a contagem anel, que são números decodificados. Vamos lá. Vamos ver aqui. Podemos até escrever aqui. Para que o estudante entenda o que são estes dois tipos de contagem, é preciso que seja feita uma revisão sobre os circuitos codificadores. E, por exemplo, não tem o botão INDIT. Está ruim aqui. E cadê o INDIT? Cadê o botão INDIT? Olha, não tem. Olha só, esse teclado aqui não tem o botão INDIT. Inacreditável. Deixa eu ver aqui o outro notebook. Agora que eu reparei aqui, que os notebooks não tem aqui o botão IND, o botão IND aqui fica do lado do DELETE e do PAGE DOWN, abaixo do HOME, é o botão IND, agora tem que apertar um comando, mas aqui não tem mesmo o botão IND, vamos lá agora que eu percebi isso, vamos ver aqui, agora onde é que eu estava aqui, sobre os circuitos codificadores e os circuitos decodificadores, pronto, vamos pegar aqui o microfone aqui para nossa voz não ficar muito baixa, onde é que está, vamos ler aqui, em brincadeiras infantis praticadas em grupo é comum que façam-se sorteios por meio do apontamento sequencial, alguma criança agindo como ponteiro leva o dedo indicador em direção de uma criança para outra, dispostas lado a lado em um apontamento sequencial, sem saber esta criança está fazendo uma contagem decodificada, uma contagem anel, a arquitetura de redes, token ring, também faz uso dessa ideia, então é sistema de redes, compartilhamento de computadores, então é uma ideia amplamente difundida, amplamente empregada em diversos setores aí, da ciência e da arte humana. A palavra ring, que é anel em português, diz respeito ao fato de que a contagem decodificada é cíclica e repetitiva, formando alegoricamente uma circunferência, este é o significado que vários grupos místicos, esotéricos e ocultistas atribuem a um símbolo do Ouroboros, que é aquela serpente engolindo a própria cauda, formando ali um círculo, seria aquilo que o Raul Seixas disse naquela música, ele falava, abre aspas, tudo acaba onde começou, fecha aspas. O rei Salomão também, lá em Eclesiastes, na Bíblia, ele falou que não há nada novo debaixo do céu, tudo o que aconteceu, acontecerá novamente, então é aquela ideia de que as coisas acontecem em ciclos. Vamos lá, cadê aqui? A contagem anel, por fazer uso de números decodificados, pode fazer apontamento em nível lógico alto ou em nível lógico baixo, é tudo aquilo que é decodificado, se você tem que especificar se é de nível alto ou de nível baixo. O contador anel é melhor encaixado. Vamos ver qual é a sugestão que o Word deu aqui. Vamos ver. Mais bem... Olha que estranho, mas tudo bem, vamos acatar aqui a sugestão do Word. É mais bem encaixado em um capítulo dedicado aos circuitos seriais. Então, nós falaremos sobre circuitos seriais mais adiante, porque é algo mais sofisticado. Fica para depois, só que aqui nós já estamos dando uma adiantada aqui. Porém, a sua abordagem, a abordagem do contador anel é cabível na unidade sobre os contadores Dayton, síncronos. Dayton, a nossa unidade aqui, unidade 6, 6 ou 7, vamos dar uma olhada aqui, 6. Porque a contagem anel é parte integrante desses contadores, e muitos estudantes não reparam neste fato. Então, nós já construímos o contador anel canônico aqui, apenas ele não foi evidenciado, é o que nós faremos aqui. As arquiteturas para o contador anel seriam aqui, o contador canônico aqui, que é o presente capítulo, vamos ver aqui, o presente capítulo. E o registrador de deslocamento, que é apresentado em capítulo mais adiante. E realmente é muito diferente mesmo. Vamos lá. O contador anel canônico, como o próprio nome diz, é construído a partir de termos de máximos ou de mínimos, porque depende se a análise é de zeros ou de uns. Estes termos, e não poderia ser diferente, são, aqui acho que faltou o i, são fornecidos por um decodificador, conforme a semântica da palavra amostra, porque é claro, o decodificador vai gerar a saída decodificada. Então, este decodificador oferece a contagem decodificada na forma de termos. O contador anel canônico é um contador canônico cuja saída de dados não é obtida através da matriz de saída, mas sim da matriz de entrada. Aqui, de saída, que é o do conversor de código. Do conver... Está difícil aqui. A letra N aqui é a mais difícil de achar, porque ela fica bem debaixo da base aqui, do microfone aqui. Olha só. E dá esse problema que o contentpad também. Vamos lá, de novo aqui. Com o conversor de código. Mas sim da matriz de entrada. A arquitetura do contador canônico comum e a arquitetura do contador canônico anel é exatamente a mesma. Aqui seria a topologia. Vamos colocar aqui. Topologia. Muda apenas o local de retirada das informações. Então, aqui, a arquitetura para contador anel canônico. Pode ser em uns. Então, a matriz de entrada é end, fornece os bits de saída. E em zeros, a matriz de entrada or fornece os bits de saída. Como a gente vai ver aqui nas ilustrações. Pronto. Agora, vamos ver aqui os desenhos. Então, aqui é o de 3 bits. Vamos ver aqui também. Uma palavra importante aqui. Vamos lá. Como se o resto não fosse importante. Mas... Vamos lá. Como faz falta que não tenha o end. O comando end aqui. Ctrl C. Por isso que eu não recomendo comprar notebook cujo teclado não tem a parte numérica. Então, esse notebook que eu estou usando aqui, não tem o teclado numérico aqui. E aí, dificulta a nossa vida. Tem que usar o mouse. Se a gente não tivesse o mouse aqui, estaríamos em dificuldade. Vamos ver aqui. Não faz sentido falar em contador. O anel de 2 bits. Pois isto seria simplesmente o toggle. Mas esse mousepad, o mousepad aqui, está ruim demais. Ele fica mudando aqui o cursor. De modo que as saídas Q e Q barra seriam as duas saídas do contador anel. Então, desta forma, o menor contador anel é o de 3 bits. Ok. Então, vamos lá. Então, aqui está o contador anel de 3 bits. E aqui a versão simplificada, porque a gente pode eliminar aqui, né? Esse último aqui não é usado. E deixe-me observar aqui. Ah, não. Aqui já é. Já é o simplificado. Está trocado aqui. Vamos colocar aqui no place correto. Cadê o delete aqui? Pronto. Então, aqui está. Então, isso daqui é como se fosse um contador. É um contador de 3 passos. Só que as saídas aqui eu pego dos min termos. Então, isso daqui é um contador canônico de 3 passos. Deixa eu só... Ajeita aqui. Agora, eu posso simplificar, né? Porque eu estou pegando aqui, do terra aqui. Então, essas duas portas-or aqui são eliminadas. Então, a partir disso que a gente simplifica. Fazendo isso daqui. Vamos ver, então, aqui o simulador. É o anel de 3 bits. Vamos lá. Espera destravar aqui. Então, isso daqui é um contador de 3 bits. Só que eu estou pegando a saída nos min termos. Então, se eu colocasse o display aqui nas saídas Q, seria uma contagem de 0 a 2. Então, aí está o contador anel de 3 bits. Agora, vamos ver aqui o outro aqui do lado. Aqui é o... Na verdade, esse daqui é o completo, né? Esse aqui é o original. Na verdade, esse daqui, na verdade, seria o... Mas o outro também é o contador. Também é. Contador de 3 passos. São os mesmos aqui. Só que aqui é o não simplificado. Então, aqui eu tenho a matriz de entrada e a matriz de saída. Então, você percebe aqui que a informação eu retiro da matriz de entrada e não da matriz de saída. Então, aqui o D-Word não é usado para nada. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu finalizar aqui o Circuit Maker. Vamos até escrever isso daqui. Então, aqui a palavra, o D-Word é usado apenas internamente. que não é usado como saída de dados. Na verdade, o D-Word é o... Aqui é a realimentação, é o Keyword. Pronto. Vamos lá. Agora, aqui é só ir expandindo a ideia. Então, agora aqui é o de 2 bits. Então, é o de 4 etapas. 4 passos. Então, eu tenho 4 bits de saída. Vamos ver aqui. Entendi aqui. Porque ele tem 4 bits de saída. Então, aqui eu ouvi um pequeno engano. Eu vou ter que corrigir aqui essas legendas. São 4 bits de saída. E 2 bits de contagem. Mas quando a gente fala em bits, são os bits de saída. Então, aqui são 4 bits de saída. Vamos, então, executar aqui. Aqui está. Vamos dar um F4. Não funciona. Aqui. Vamos ajeitar aqui. Seria bom se o Circuit Maker tivesse o comando de centralizar automaticamente. Para não ter que fazer isso toda vez aqui, manualmente. Agora, cadê aqui o meu mouse aqui? Vamos lá. São 4 etapas de contagem. Então, é 1 LED de saída para cada etapa de contagem. E são os min termos. Dá para observar aqui. Então, se você olhar as saídas Q, você percebe que realmente a contagem binária está sendo feita. Então, aqui nos nós topológicos Q, eu tenho a contagem normal. E aqui, nesses nós que já estavam aqui no conversor de código, eu tenho a contagem anal. Então, você vê que na forma canônica, a contagem normal e a contagem anel são efetuadas concomitantemente, simultaneamente. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Agora, aqui é só ir expandindo a ideia. Esse daqui é o de 8 bits. Vamos corrigir aqui. 8 bits. Vamos lá, então, para o Circuit Maker. Aqui está. Vamos apertar no F4 básico. E vamos rodar. Perfeito. Vamos fechar aqui. Então, a saída pega bem na metade ali do conversor de código. E agora, aqui é o BCD. 10 etapas, 10 passos. Isso daqui dava para simplificar, né? Aqui, acho que não daria para simplificar, não. Aqui não ia ter jeito, não. Tem que ficar do jeito que está aí mesmo. Então, agora, vamos para o Circuit Maker. É o de 10 steps. Aliás, 10 steps. F4 básico. F4 básico. Centralizar. É chato demais toda hora ter que ficar centralizando isso daqui, viu? Vamos rodar. Olha lá. 10 etapas. Então, usando aí um contador incompleto, aí você faz qualquer tipo de contagem aí. Vamos parar aqui. E agora, vamos para o 16. Aqui está. Esse daqui, sim. Esse daqui daria para simplificar. Poderia trocar aqui por horas, fazendo a programação complementar aqui. Mas, tudo bem. Eu prefiro deixar assim porque é a forma mais fácil para o aluno entender. Então, vamos lá para o Circuit Maker. Circuit Maker, som. É um belo nome para você dar para o seu filho, né? Porque já existe... Facebook som, existe. Notebook som, também existe. Já deram esse nome. Agora, falta Circuit Maker som. Vamos lá. Vamos ver aqui. RUM. Aí está. 16 etapas. Então, não tem fim. Aí vai de acordo com a sua imaginação. E com a sua capacidade de pagar o investimento. Olha que beleza. Pronto. E agora, o último de hoje. É o que faz aqui a análise de zeros. Então, aqui está. Eu uso a matriz OR-END. Então, as saídas são barradas, né? É barra, alt, zero, barra, alt, um, assim por diante. E tem um texto aqui. Vamos ler aqui. O contador ANEL é empregado no acionamento de máquinas quando o funcionamento é dividido em ciclos que podem ser controlados por um relógio, clock, ou uma lógica atemporal. Pode ser um botão. Você aperta um botão lá, por exemplo, para ir para o próximo estado. Isso aqui é usado, por exemplo, em máquina de lavar roupas, máquina de lavar louças. O contador ANEL de MINTERMOS, análise de uns, é mais intuitivo, pois geralmente desejam se acionar uma saída e desligar as demais. O contador ANEL de MAXTERMOS, que é a análise de zeros, é útil quando as cargas são acionadas por meio de uma lógica negativa. E, conforme apresentado na unidade sobre circuitos combinacionais, a lógica de acionamento negativa possui vantagens sobre a lógica positiva. Nós falamos sobre isso, né? Porque na lógica negativa, quem alimenta a carga é a fonte externa. E na lógica positiva, pior, quem alimenta a carga é o próprio chip, né? Nós já falamos sobre isso daí. Não que a positiva não seja usada, mas para usar a positiva, você tem que colocar um buffer ali para alimentar a carga. Então, vamos agora para o circuit maker simular aqui o último circuito de OG. Aqui está. F4 básico. centralização aqui básica. Cadê o scroll? Cadê? Aqui não tem mais. E vamos rodar. Agora fica tudo invertido aqui na saída. Olha lá. Então, o apontamento agora é feito por meio do nível baixo. E por incrível que pareça, esse tipo de acionamento é até mais comum do que o outro. Você aponta por nível baixo, porque aí o outro lado da carga está ligado no nível alto. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Então, nós fizemos esse adiantamento desse assunto aqui, porque era pertinente agrupá-lo aqui no assunto dos contadores Dayton síncronos. Então, pessoal, vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima live. Até mais. Tchau.